Olá amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Olivo Pedrão. Prazer tê-lo aqui de novo no programa Nossa Gente, professor. De novo e com muita, e com muito prazer. Bom, o senhor tem uma longa história de sala de aula, uma bela trajetória, né? Vamos começar um pouquinho sobre a tua vida. O senhor escolheu, como tantas outras pessoas, Plumenau, né? O problema é que em tempos de 1940, 30, 50, a gente só podia começar a escola com os sete anos completos. Mas até ali tinha os pais pra ajudar, se tivesse um pouquinho de força, a gente ajudava. E depois ainda, não é? E ali fiz eu a escola primária normal, escola isolada há três anos, depois numa escola reunida, o quarto. Depois, no Colégio São Paulo de Apóstolo, São Paulo Apóstolo. A admissão, primeiro e segundo ginasial, depois terceiro e quarto em São Paulo Lavrinhos. Clássico em Pindamunhangaba e Lorena e a Faculdade de Letras Neolatinos em Lorena. A Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras. Poxa, naquela época, para estudar era preciso romper a geografia, né? Precisava ir longe e, como normalmente os colonos também não têm lá grande apreço pelo estudo, não é isso? No interior, o contato com os padres e os padres querendo que as fileiras deles aumentem, então, viam quais eram os que podiam ir e se podiam contar para estudar no seminário e, quem sabe, um dia chegar a ser padre. É, mas era também uma oportunidade para estudar. Era uma oportunidade, porque eu fui e fiquei, meu irmão foi e fugiu. E tem mais, professor. Pelo menos, eu conheço, porque sou de origem italiana também, esse pessoal da descendência italiana tinha essa aptidão, pelo menos, para começar no seminário. Poucos, como o senhor disse, chegavam a ser sacerdote. Não, tranquilo, porque uma das coisas que o italiano tem é que gosta de cantar e falar. Lembra daquela anedota que os dois italianos saíram da Itália e disseram, ah, vamos também nós para o Brasil? Se atiraram na água e falando, parlando, parlando e nadando, quando notaram, viram chegar. Pô, já chegamos. Descobriram a América. É. Eu estou falando aqui dos homens, né, que buscavam a vida religiosa, o objetivo da vida sacerdotal, mas as mulheres também, em menor escala, estudavam em colégios internos? Em colégio de irmãs também. Até a minha mulher estudou em colégio São José de Itajaí, que é das irmãs, por exemplo. Eram famílias numerosas, devotas, religiosas, né? Justo. Que é gente que podia porque trabalhava. Quer dizer, ali não havia gente pobre, miserável. Nesse contexto inicial do italiano, que todo mundo suava, não é isto? E trabalhava. A minha primeira professora, que Deus a tenha, é santa e sábia e alegre, gostava de cantar, foi minha mãe. Ela que conduzia a minha mão direita pelas linhas do caderno para ensinar a escrever, ao menos, o alfabeto. E havia aquele quadro portátil, antigamente, que a gente escrevia, pagava, não é isto? Ali fazia as contas também. Como é que chamava? A lousa? É, a lousa. Era a miniatura dos quadros negros que andam por aí. Há uma coincidência entre nós. Frequentava a aula também, a escola, mas foi minha mãe, dona Ana, que me ajudou a descobrir a junção das letras que deu origem à leitura, a escrever também. Eu, quando lembro isso, lembro um escritor francês, Michel Coaste, que tem uma série de crônicas. E numa delas, ele disse assim, Deus, quando criou o mundo, a cor que fez predominar foi o verde. O homem criou a escola e inventou o quadro negro. Demorou dois mil anos para perceber que o verde descansa mais à vista. E aí introduziram o quadro verde, em vez que acabaram com o negro. Pois é, o quadro... O quadro verde é uma coisa recente? Sim, mas... Não é tão antigo assim. Professor, o senhor é natural de onde? Rio dos Cedros, 1933. Naquela época, o município se chamava Arroseira. Eu até fiz uma estrofezinha, quando a gente estudava no segundo ginasial, fiz uma estrofezinha saudando Arroseira. No começo era Rio Cedro, depois passou para Arroseira, depois foi Encruzilhada e depois voltou para Rio dos Cedros. E o senhor é da segunda geração? Eu vim da segunda... Os meus antepassados são da segunda leva. A primeira leva veio o Glumenau, Timbó, Rio dos Cedros, ali ao lado de Pomerode. Ali, Santo Antônio foi a primeira leva. Nossa Senhora das Dores, em seguida, que ali é Encruzilhada, por isso que também o município teve esse nome. É a segunda leva e depois, lá na Igreja de Caravaggio, a terceira, a segunda e a terceira escola tinham uma, né, que ficava entre as duas. Eram três levas de italianos que vieram para Rio dos Cedros. O que o senhor lembra da infância? Poucas famílias naquela localidade, muito trabalho, bastante reza, era isso? Mais ou menos isto. Mais ou menos isto. A gente tinha que ajudar os pais em tudo. Se a gente não ia lá para usar o machado para cortar isso, a árvore ou coisa que o vale, ao menos a gente ia um pouco mais tarde, que a mãe fazia o de jejum, né, de manhã, e a gente levava lá para os velhos que estavam trabalhando, aí eles faziam o seu café da manhã e depois lá a gente ajudava, ou a roção, um eito lá de batata, ou a espinha, ou amendoim, plantavam de tudo. O senhor é do tempo e do hábito que a polenta era cortada no fio? É. Na linha? É, com a linha. E a linguiça, a gente não pendurava só e cheirava e comia polenta, não. Pois é, era polenta, a gente fala salame, né, linguiça, queijo. É, queijo, queijo, linguiça, carne. Normalmente a turma matava na região, quando alguém matava um animal, um boi, por exemplo, todo mundo ajudava, todo mundo levava o seu pedaço. Depois que acabou essa primeira, essa carne que foi do primeiro colônia que fez isso, aí o segundo matava um boi, todo mundo ajudava. Bem pensado, na época não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, era... Naquela época, eu me lembro que a gente só comprava sal, porque até café nós tínhamos plantado. Professor, a ideia de ir para o seminário, a gente já falou, é que era até uma questão de oportunidade. Agora, lá no seu íntimo, o senhor pensava, vou estudar porque preciso disso, quero isso, ou tinha um pouco de vocação para ser padre? Não, aí a gente, vivendo naquela época e com os meios de comunicação que estavam 200, 300 anos atrás do que estão hoje, a gente não tinha lá muita coisa para ouvir, etc. e tal. É, anos 40, 50, não tinha TV, mal rádio, jornal. A gente ia para a escola, ia para a escola, a escola ficava, a escola reunida, ficava perto da paróquia. A paróquia tinha um campo de futebol. E aí, a gente frequentava, então, durante a semana, as aulas no Colégio das Irmãs. E quando chegava sábado, a gente ia para a aula de religião lá com o padre, lá na escola, no chamado Oratório, que os salesianos têm em todo o Brasil, uma casa para acolher crianças e ajudar, dar aula de religião. E aí, distribuíam uma camisa do Corinthians, outra do Grêmio. E depois que fizeram o estudozinho lá na sala, dizem, agora vamos lá para o campo de futebol, vamos ver quem vai ganhar. E com isso, nós fomos atraídos, muitos de nós. E aí foi onde o senhor seguiu aquela via sacra da sala de aula, de cidade em cidade, até chegar efetivamente no seminário. Chegou a cursar teologia, como se fala, né? Teologia eu fiz um ano só. Depois eu pedi a conta, mas não tinha conta. Mas até chegar ali, o senhor estudou vários idiomas, né? Desde o latim, que na época era a língua mãe de tudo isso, né? A gente viu um pouquinho de aramaico, porque aquilo é meio difícil e também não tem maior presença na Bíblia, né? O que tem maior presença é o hebraico. Então, esse a gente fez até alguns exercícios, etc. Mas, com o tempo, a gente perde essa ligação. Embora o conteúdo fique. E aí, se eu quiser pesquisar, eu já tenho... Sabe o caminho? Eu tenho o fundo, né? Mas... E depois, naquela época, que eu fui fazer a faculdade, o curso de letras tinha três áreas. Eram letras neolatinas, letras clássicas e letras anglo-germânicas. Cada uma delas tinha uma língua âncora, que era o português. A segunda era, se eram letras anglo-germânicas, ou inglês ou alemão. E as clássicas eram o grego ou o latim. Além do latim, quer dizer, além do português, tem o grego e eu. Então, foi ali que eu, estudando, e dou graças a Deus de ter estudado num colégio de salisianos, que era de origem italiana, e aprendi italiano até com padres que falavam o italiano, e a gente falava o dialeto, não é isto? E isto me levou a... E mais as músicas italianas me levaram a gostar. Por via música, da própria língua italiana também. E depois a gente teve aulas também. Teve aulas de latim, de espanhol, de francês. Falar mesmo, eu falo italiano, da gramática, eu sei como é a gramática, e o italiano, dialeto. Di nostri Nune. Di nostri Vetti. Di nostri Vetti. Professor, vamos fazer um breve intervalo, e aí a gente retoma essa prosa em seguida? Sim. O livro Pedrão. É o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo, estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. E aí E aí Compartilhe com o CVV É aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o professor Olivo Pedrão. O senhor concluiu o estudo de letras em São Paulo, cidade de Lorena, né? Cidade de Lorena. Que ano foi isso? O senhor lembra bem, não? Em 1955, eu terminei a faculdade. Bom, e a partir daí, ou já antes da formação em letras, o senhor passou a ser o mestre, o professor em sala de aula? Há um tempo que a gente fazia o clássico, já, e a faculdade, a gente dava junto. Lá era a sede do Colégio Salesiano São Joaquim. E havia a escola agrícola São José perto também. E um dia criaram a Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras. Então, eu dei algumas aulas durante o mesmo estudo no São Joaquim e na Escola Agrícola São José também. Pois é. E como é que acontece a vinda do senhor aqui para Blumenau? Ou o senhor andou depois de formado por outras cidades? Os salesianos fazem o chamado Seminário Menor e depois eles têm a chamada Prova de Fogo. Quer dizer, um é mandado, por exemplo, para Bajeno, Rio Grande do Sul, o outro lá para Goiânia, o outro lá para não sei, onde em um colégio, onde ele vai dar três anos de aula e durante os três anos, volta todo ano para prestar exame dos nove tratados da filosofia antiga, era a teoria do conhecimento, teodiceia, teologia, ética e não sei o quê. Já tinha estudado na faculdade, mas durante os três da Prova do Fogo a gente tinha que voltar para prestar exame no primeiro ano dos três primeiros tratados, no segundo dos outros três e no terceiro dos outros três. Além da parte pedagógica do curso de letras, quer dizer, administração escolar, essas coisas. Com essa formação cabia, e de maneira justa, o título de mestre, né? Olha, quem quer aprender vai longe. Caminho se faz ao caminhar, uns se perdem pelo caminho porque não têm amor ao que querem, ou não pensam para onde ir. Sim, porque ensinar, ser professor, é uma vocação de amor. E tem que ter muito de amor à profissão. E se o Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, ama et fac quod vis, ama e faz o que quiseres. Ora, minha alma, como cidadão, como homem, como professor, como quem quer que eu fosse ou exercesse isso ou aquilo na vida, eu quero ser a mesma pessoa que tu me viu. Hoje, se tu fores me ver há 30 anos, eu sou aquele mesmo professor Pedro. Bem, eu falava anteriormente sobre, ou te questionava sobre a tua vinda para Brumanal. Ela aconteceu por motivo de trabalho, o senhor veio passear, eu gostei de Brumanal, vou ficar. Não, a minha prova de fogo que eu falei há pouco, se deu em Campinas. Lá havia o liceu campineiro e havia o liceu auxiliadora dos salesianos. Um enorme colégio, internato, né? Naquela época, só de campos de esporte, por exemplo, futebol, tinha quatro. Esses tempos atrás, eu recebi um convite para o centenário do colégio, está para ver o tamanho do terreno deles e das construções. Oito campos de futebol. Barbaridade. Campinas, ó. Bela cidade, grande cidade. Ali eu fui para a teologia, lá no alto da Lapa. Um dia, na rua, alguém lá, um fulano de bicicleta, com aquele bagageiro na frente, entregando pedidos para famílias aqui e acolá, me parou e disse assim, o senhor sabe onde é que fica a rua Pioche? Rua Pioche? Rua Pio 11. Era um nordestino que estava tentando sobrevivir em São Paulo, fazendo entregas de bicicleta. E no bagageiro da frente estava escrito, Vivo, Padre Cícero. Devoto do Padre Cícero ainda. Quem anda, vê coisa. Pois é. Eu estou insistindo sobre Blumenau porque o senhor fez a sua vida e profissionalmente se dedicou, ou pelo menos morou em Blumenau mais da metade da sua vida, né? É. De Campinas fui lá um ano, teologia, seminário maior. De lá, precisavam de professor aqui em Rio do Sul, o Salesiano. E eu vou sair, mas ele disse, não, fica mais um ano aí depois. Fazia a transição, né? Então, fui para Rio do Sul e se eu não ia. Mas vai que na metade do ano eu recebi um telefonema de Joinville de um amigo meu, Mariano Costa, que dava aula no Bom Jesus lá da comunidade evangélica. E era o ano da fundação da Tupi, Escola Técnica Tupi. E a Escola Técnica Tupi, roubou, entre aspas, o melhor professor de português que eles tinham lá, Mariano Costa, que só havia mais um ainda que tinha faculdade na área. E o professor Hamilton Nogueira disse assim, olha, meu amigo, meu professor, meu Costa, podes ir lá para Tupi. Mas me arruma um professor que seja formado na área para vir dar aula aqui no colégio no teu lugar. E o... Ele dava aula no período da manhã, de tarde e de noite. Até ele salientou isto, disse, vem para cá que tu fica no colégio só do... De manhã, à tarde, só tu não dorme lá. Aí, fiz o concurso para o Estado, passei em segundo lugar. Aí, deu vaga em Blumenau e vim para o Pedro II. Lecionei cinco anos em Joinville. O Hamilton era vice-do-aconsul e vice-do-colégio do Bom Jesus. E o senhor ficou no Pedro II por um bom tempo, naquela que a gente chama da fase de ouro, Pedro II, né? É. Meia-meia, 1966, 1993. Bom, não é necessário falar da história do Pedro II, porque muitos foram seus alunos, colegas, profissionais, e ali te levou para a FURB, né? Primeiro para a FEPEV, aquela que deu origem a Univale depois. E no ano seguinte, o professor, Didier, o professor da Câmara Canto Rufino, José Fernandes da Câmara Canto Rufino, que é lá da tua terra, Rio Grande do Sul, já que tinham fundado a de Ciências Econômicas, diz, nós não vamos querer ficar atrás, vamos ver, eu quero a faculdade de Direito, e o Riva D'Ávia, que dava aula no Sagrado da Família, me conversou, disse assim, vamos junto com o juiz lá, ver se dá para implantar alguma coisa também na nossa área, a Faculdade de Filosofia. Nós fizemos um convite para ver se tinha público para que cursos, e que indicasse qual era a preferência dessa gente que estava no segundo grau. E, então, a Faculdade de Filosofia surgiu com essa provocação do professor Fernando da Câmara Canto Rufino, e eu e o Riva D'Ávia não quisemos ficar para trás, diz, a filosofia também tem que entrar. E o senhor ficou também um bom tempo, aliás, se aposentou na FURB? Sim, me aposentei na FURB. Na FURB, eu promovi cinco congressos uma semana trazendo escritores para a Bumenau. E, quando eu deixei de fazer, ninguém mais fez. Bom, o senhor, além de professor, escritor, poeta também, não vamos deixar passar essa veia artística, que o senhor até hoje escreve, poesia. eu tive em Ascurra o padre Gilles Trez, como professor de português, e o Sebastião, o padre Sebastião D'Ávila, que eram excelentes. Eles pegavam um texto, viravam o texto do avesso, nós tínhamos que compreender, pegar dicionário, ver vocabulário, depois ele mandava fazer, então, a nossa versão da história que estava naquele texto. E, com um dicionário ao lado. Eu me lembro que o... acho que é o Lavo Bilac, tem um poema intitulado O Rio. Esse o rio é uma metáfora da vida do homem. O rio nasce com um filete de água em cima, depois recebe vários filetes, não é isso? Estou em descendo, aí começa a arrancar alguma outra planta e vai malhando. depois lá embaixo ele chega na planície e ele vira malandrão velho que nem eu assim e começa a fazer que ele não quer chegar lá no mar, não é que é a morte dele? Aí começa... Eu estou no fim aqui na embocadura também. Eu percebo nessas poesias que o senhor faz referência a Baco, por exemplo, o Deus do Vinho. O senhor é um estudioso da poesia, da literatura. Até hoje continua esse trabalho e percebi também uma dedicação à natureza. O senhor chegou a catalogar cantos de pássaros, não é? É. Sobre, primeiro, eu gosto de flores, de pássaros e de música. Sem música pode tirar fora as outras artes, não é isso? porque a música o canto socializa enquanto as outras pinturas, etc., individualizam. Deixe. Calma de boca. Aí a gente gostava de... Aí peguei e comecei a tocar um pouco de piano também, depois fui para o órgão e assim por diante. mas em Ascuro, eu fiz uma composição, se eu puder, hoje eu posso também... Quando estudamos a métrica, para fazer a poesia, ritmo, etc., acho que foi o Sebastião da Luz, era o nome. Diz assim, ó, vocês veem cada um de uma região aí, dá uma saudadezinha de vez em quando, faça uma composição inversa para mostrar que vocês assimilaram a métrica da poesia brasileira. Aí a Rio de Cedras era a roseira. Ali eu fiz essa estrofe. Depois tinha esse estribilho. Em lindas manhãs rociadas, ainda em nuvens embossadas, e surge a roseira, em cantos nio envolvida, linda, serena, fadeira, embalando nova vida, linda, serena, fadeira, embalando nova vida. Segundo o ginasial. Aí vem a turma da fúrbola dos meus alunos e diz assim, porque eu fiz outra sobre aquela do Rio que começava assim, humilde origina-se entre cafuas misteriosas e rochas leucossiáticas que lhe acrisolam o berço. Os meus alunos são copiados do Rui Barbosa. Peguei o meu caderno, estão aí, eu tenho uns 100 cadernos que eu guardei desde de calça curta. E eu falei, olha aqui, o Rui Barbosa que escreveu. É, mas era o formato que se tinha no passado, né? Era um português diferenciado. Professor, eu fico muito grato, quero te agradecer mais uma vez, o senhor é uma enciclopédia, né? E a gente só tem a aprender toda vez que te encontro e que conversa sobre literatura, sobre o segredo da sala de aula. Se eu posso dizer mais dois, eu certamente vou convidar vocês da imprensa a todo mundo, porque eu estou com cinco obras praticamente prontas, uma já está no pré, que é um, a luz das estrelas, a luz das letras, sobre o valor de aprender a língua para poder escrever bem, para aprofundar-se. Animais e aves, o canto e o encanto, onde eu vejo a voz de cada um deles e os verbos e substantivos da voz de cada um deles. Se há algum mito em torno desses animais, e como são muitos, eu acho que eu vou publicar com apenas os 50 melhores, os 50 mais, né, para a coisa. E um dicionário analógico que seria de também os sons das coisas. Eu tenho um texto, que é aquela ida de carrocinha, por exemplo, para o seminário, me levou a compor vários textos, mas é um outro livro que eu intitulo de flagrantes de uma travessia. Tenho mais dois, três engavetados, mas eu vou parar por aqui, mas eu quero ver se até o fim do ano eu vou convidar vocês para uns comas e bebês por aí para... E vamos dar publicidade a esses trabalhos com muito prazer. Muito obrigado, hein, professor? Hasta la vista. Professor Olivo Pedrão, mestre, professor, foi com muito orgulho o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa vai ficando por aqui, mas eu te convido para você seguir na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri